Olá, bom dia. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo dessa quinta-feira. O Ministério da Saúde anunciou que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid deve começar em janeiro deste ano com intervalo de dois meses entre a primeira e a segunda dose. O imunizante deve ser distribuído aos municípios no dia 14 de janeiro. O primeiro lote de vacinas pediátricas deve chegar ao país no próximo dia 13. De acordo com o governo, a vacinação infantil ocorrerá em ordem decrescente de idade das crianças mais velhas para as mais novas, com prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente e para crianças quilombolas e indígenas, sem necessidade de autorização por escrito, desde que pai, mãe ou responsável acompanhe a criança no momento da vacinação. As doses devem ser aplicadas com um intervalo de oito semanas entre cada injeção, ao invés de 21 dias como em adultos. Apesar de não exigir a receita médica, o Ministério da Saúde orienta os pais para que procurem a recomendação prévia de um médico antes da imunização. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 20 milhões de crianças nessa faixa etária. O anúncio coloca o Brasil na lista crescente de países que estenderam a vacinação às crianças, como Estados Unidos e Alemanha. Muitos especialistas consideram que a imunização das crianças é fundamental para protegê-las e deter a pandemia, no momento em que a variante Ômicron mais contagiosa se espalha no país. De acordo com dados oficiais, mais de 300 crianças de 5 a 11 anos morreram por Covid-19 desde o início da pandemia até dezembro do ano passado. E ainda falando sobre o assunto, antes dos pais levarem as crianças para tomarem a vacina contra a Covid, é importante saber alguns detalhes sobre o imunizante a ser aplicado já a partir da segunda quinzena de janeiro. A imunização de crianças com as doses pediátricas da americana Pfizer foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no dia 16 de dezembro. Segundo a nota divulgada pela Anvisa, a vacina é segura e eficaz para o público infantil. E a aprovação da imunização se deu com base em uma análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório. Em outubro, o laboratório publicou que a vacina se mostrou 90,7% eficaz na prevenção da Covid em voluntários dessa faixa etária. A Sociedade Brasileira de Infectologia apontou que o imunizante já foi aplicado em milhares de crianças em países que têm um rígido controle na avaliação de segurança de medicamentos, como os Estados Unidos, Canadá, Israel e União Europeia. E os resultados observados foram positivos em relação à proteção contra o vírus e também à segurança. A dose utilizada em crianças de 5 a 11 anos é apenas um terço da usada em adultos. Para diferenciar das doses de adultos, o frasco das crianças tem a tampa alaranjada, enquanto a dose dos adolescentes tem a tampa na cor roxa. Também é importante lembrar que no Brasil, 2.500 crianças já morreram de Covid-19. Até o fim do primeiro trimestre, o Brasil deve receber 20 milhões de doses pediátricas. E em todo o mês de janeiro estão previstas para chegar 5 milhões de doses de vacina. E nos destaques internacionais, a Austrália decidiu nesta quinta-feira não expulsar de forma imediata o atual número 1 do tênis mundial, Novak Djokovic. O sérvio gerou uma onda de indignação por não estar vacinado contra a Covid-19 e receber uma permissão do aberto da Austrália para entrar no país. O tenista permanece retido em um centro de imigração em Melbourne. Djokovic foi detido na chegada ao aeroporto da cidade australiana por não ter fornecido evidências apropriadas de vacinação dupla contra a Covid-19 ou isenção médica. Regras são regras e não há casos especiais. Essa é a política do governo e tem sido essa a proteção das fronteiras por nosso governo, especialmente em relação à pandemia. Isso tem garantido que a Austrália tem uma das menores taxas de mortalidade por Covid-19 em qualquer lugar do mundo. O sérvio gerou uma onda de indignação por não estar vacinado e receber uma permissão do aberto da Austrália para entrar no país. Além de o tenista não ter o visto aprovado pela imigração, Djokovic foi orientado a deixar o aeroporto de Melbourne imediatamente. Ele não vai disputar o torneio nessa temporada. Todos os participantes do aberto da Austrália precisam estar vacinados contra a Covid-19 ou ter uma isenção concedida por dois comitês de especialistas independentes. No passado, o sérvio relutou em ser vacinado e se recusou repetidamente a confirmar se recebeu ou não a imunização anti-Covid. E de volta ao Brasil, olha só, 2022 chegou e com ele os nossos velhos conhecidos também chegaram, os boletos. Pensando nisso, preparamos dicas financeiras valiosas que prometem te ajudar a organizar as contas. Quem poupou ao longo do ano de 2021 ou guardou o 13º salário para pagar à vista IPTU e IPVA tem a opção de usufruir os descontos que estes impostos oferecem. IPTU tem 20% de desconto para pagamento integral até o dia 10 de janeiro e 10% para pagamento à vista até o dia 10 de fevereiro. O desconto do IPVA para pagamento à vista até o dia 31 de janeiro é de 15%. O economista explica que quem tem o dinheiro para pagar à vista, sem dúvida, é a melhor opção. Já quem tem parcelas atrasadas, as opções podem ser outras. Você vai primeiro fazer o parcelamento, ver o máximo que você consegue e aquilo que você conseguir antecipar de 22, você tem os descontos, o IPTU principalmente, o IPVA você tem só até o dia 15, mas você tem o parcelamento até maio. Então você pode fazer essa negociação, você mesmo fazendo a conta. Quem fez economias pensando nestas contas de início do ano, que incluem matrícula e material escolar, mas tiver que escolher em pagar um dos impostos à vista e outro parcelado, a conta parece bem simples. Isso tem que ser aritmética simples. Qual é o valor dos dois, comparar esses valores e qual é o desconto dos dois. Com esse número a pessoa sabe. Eu gosto de lembrar que antigamente comprava banana de dúzia. Então você não comprava banana pequena se tivesse banana grande no mesmo preço da dúzia. Então você olha, você vê. Você olhou, você tem 100 de IPTU, você tem 100 de IPVA. O IPTU dando desconto de 20 e o IPVA de 15. É evidente que você vai pagar primeiro o IPTU. Essa conta não pode deixar de ser feita. Quem não conseguiu se planejar para quitar à vista IPTU e IPVA, por exemplo, a dica do economista é começar a se planejar já para 2023, reduzindo despesa e aumentando a receita, de preferência com uma renda extra. Você ganha um salário, é possível você guardar 30 reais por mês, ao final de 12 meses você vai ter 360 reais. Isso pode salvar uma situação difícil. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 da manhã. Obrigada pela companhia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto